Fala player, Will aqui você está no canal CityGames e player eu trago um vídeo aí rapidinho de última hora para dar uma notícia sobre o novo, a nova atualização de Cyberpunk 2017, eles acabaram de subir esse patch aí para consoles, né, Playstation 4, Xbox One e PC, tá, e aqui eu estou no site da CD Projekt Red, do Cyberpunk, na realidade para falar para vocês o que que eles colocaram, né, de atualização, o que que eles corrigiram nesse patch aqui, e eu vou ler aqui com vocês rapidinho, beleza? Eu já fiz, é, só mais um ponto, eu já fiz o download do patch, eu postei um vídeo anterior que ele estava pedindo, né, no Playstation 5 que liberasse 57GB, mas na realidade foram 16GB, tá, de atualização ali, que precisou fazer de download, então vamos lá. Falando aqui, o patch 1.1 para Cyberpunk está disponível para PC, consoles e Stadia, nessa atualização nos concentramos em várias minorias de estabilidade que você pode encontrar descritas nas notas de patch abaixo, continuaremos esse trabalho no patch 1.2 e em outras atualizações futuras, ao mesmo tempo continuaremos corrigindo as bugs que você encontrar e ouviremos seus comentários sobre como melhorar a experiência geral do jogo. O jogo não é ruim, mas tem alguns probleminhas chatos ali, tá, estabilidade, várias melhorias de estabilidade, incluindo melhorias no uso de memória em vários sistemas de jogo, personagens, interações, navegação, vídeos do jogo, notícias, tv, etc, folhagem, efeitos de laser, minimapa, dispositivos, inteligência artificial, tráfego de rua, sistema de danos ambientais relacionado a GPU e mais. Várias correções de falhas relacionadas a, entre outros, salvamento, decarregamento, abertura, barra, fechamento do jogo e ponto de não retorno. Isso acontecia demais. O jogo corrompido, save, você voltava, perdi o save, era um negócio bizarro. Missões mundo aberto. Eu já dei uma olhada aqui, é uma... são correções... a maioria das correções são correções sobre alguma ligação, alguma missão que você está recebendo. Então aqui, por exemplo, corrigindo o problema em que chamadas da Deliman terminavam imediatamente e pareciam que não podiam ser atendidas no Epistrophe. Corrigindo um problema em que os jogadores não recebiam chamadas... não recebiam chamadas de Deliman ao abordar veículos relevantes no Epistrophe. Então são essas side quests, praticamente, a maioria das side quests que tinham algum probleminha, eles corrigiram ali, tá? Aqui no Wii, eles corrigiram o problema em que o prompt para sair do... aqui é uma falha específica num ponto do jogo, né? Corrigiram um problema em que o prompt para sair do Brand Dance podia estar faltando, removido um item inválido do saco. Não entendi bem. Visual. Corrigiram um problema em que a trajetória de uma granada poderia ser exibida no modo foto. A matriz das partículas foi corrigido parecendo rosa quando vista de perto. Corrigido carros gerando spawing corretamente em Reported Crime. Welcome to Night City. Conquistas. Corrigido um problema ao completar um dos assaltos em andamento em Santo Domingo, às vezes não contribuíam para a progressão da conquista de Jungle, impedindo sua conclusão. E aqui ele entra numa parte de diversos. Vamos ver aqui. Resolvido o problema responsável por salvamento superdimensionados relacionado ao modificador que indica se o item foi criado. O corte do tamanho excedente do salvamento já existe em desobservação. Isso não corrigirá arquivos salvos do PC corrupidos antes da atualização 1.06. Corrigido um problema em que a entrada podia parar de registrar ao abrir a roda da arma e realizar uma ação. Corrigido um problema em que o botão Continuar no menu principal poderia carregar um salvamento final de final de jogo. Se eu não me engano isso aconteceu comigo. Corrigido, vamos lá. E aqui a gente entra nas especificações do que foi corrigido em específico para cada plataforma. Específico para Playstation. Otimização do desempenho de multidão no Playstation 4 Pro e Playstation 5. Várias correções de falhas no Playstation 4. A gente vai entrar aqui nessa parte para ver se de fato teve uma otimização no desempenho das multidões. O que ia acontecer antes é que conforme você andava que nem era uma multidão assim comparado ao PC, não renderizava as pessoas. Eu acredito que é isso. Específico para Xbox. Uso de memória aprimorado para a criação de personagem. Espelhos, varredura, controle remoto da câmera, menus, inventaram no mapa, entre aspas, no Xbox One, Xbox One X e Xbox One S. Não é nada para o Xbox Series X, tá? Específicos, específico para PC. Agora será possível obter conquistas enquanto estiver no modo offline da Steam. Nota, o modo offline precisa ser ativado antes de iniciar o jogo. Essa mudança não funcionará retroativamente. Resolvidos os travamentos de inicialização do jogo relacionados ao carregamento do cache nas placas de vídeo NVIDIA. Específico STAGE. O áudio de conserto não deve mais ser audível em Never Fade Away. Corrigidas as texturas corrompidas em várias armas brancas. Configurações padrões de zona morta ajustadas para serem mais responsivas. Observação, dois pontos. A alteração não afetará as configurações a menos que sejam definidas como padrão, tá? Aqui já tem uns comentários da galera. Esse patch saiu agora, à noite praticamente. Eu recebi uma notificação no PlayStation 5 e já baixei. E já vou aqui mostrar para vocês, pelo menos na parte que é de PlayStation 4 e PlayStation 5, que eu vou jogar no PlayStation 5, a questão do desempenho de multidões, tá? Player, vou colocar esse link na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler com mais calma. Enfim, cara, serão vários patchs até o jogo ficar de razoável para bom. Ele está de ruim para razoável, na realidade, né? Tem muita coisa para corrigir. O próprio CEO da CD Projekt Red, ele veio a público, se pronunciou, dizendo que ele assumiu a culpa, esse tipo de coisa. Mas, então, vamos esperar o jogo, vamos esperar que eles resolvam esses problemas aí e que não afete também, não fique um jogo com 300 gigas de memória. Hoje ele está em 102, tá? Então, vamos ver como está a questão da multidão agora. Vamos ver. Então, aqui, player, vamos chegar num lugar aqui, vamos chegar num lugar aqui que tem um pouco de mais movimento. aí, olha isso, o negócio já apareceu de repente, as barraquinhas aqui, né? Mas, beleza, aqui já dá para ter uma ideia, né? A gente já viu que o negócio apareceu de repente, não foi nada... Tirando a parte da moto que a gente chegou de repente ali, nada está renderizando do nada, né? Aqui tem bastante gente. E aí? Olha pra frente, pô! Não estou de humor. É. Vamos ver esses malucos aqui. Ih, ô Johnny aí. Fica aí, Johnny. Ah, que entendi. Que bom que você achou o meu. Ah, enfim, player, é difícil notar alguma diferença. E esse maluco aqui? Está sem cabeça ou está triste ali? Ah, não, o cara está deitado. Achei que o cara estava sem cabeça. É, os gráficos, cara, não estão muito ruins, de fato. Está bem ruim. É, muita rebarba. Você vê que o negócio não está bem polido, né? Mas, normal. Olha o dog do cara. Com a salcicha quadrada. A salcicha quadrada. É, está desse jeito aí, mano. Mas, beleza. Enfim, as melhorias a gente vai ver com o tempo mesmo, né? Dificilmente a gente vai ver alguma coisa de bate-pronto agora. Vocês viram, na hora que eu cheguei de moto ali, meu, as barraquinhas demoraram um tempão para aparecer. Então, enfim, o negócio está renderizando ainda, né? Tem muito o que fazer ainda, beleza? Mas, player, agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Tem o link do grupo no Instagram do canal, tá? Também que é bacana que a gente troca bastante ideia lá. E compartilha o vídeo, dê o like se foi bacana aí, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri